Vamos começar aqui o segundo dia da volta. Vocês viram o primeiro dia pegando a caminhonete, revisões, serviços e a volta agora. Como tá bem frio aqui em Minas, vou dar aquela aquecida, na vela aquecedora, olha lá. Vamos ver, vamos ver? Trovoada! Quando funciona aparece um estralar de trovões. Da última abastecida deu 80 km. Vamos ver o seguinte, eu vou bem na frente desse hotel que a gente parou aqui, tem um posto cheio, tranquilão. Eu vou abastecir de novo lá, vamos ver se vai caber 10 litros. Vamos bater de novo lá. Nós vamos começar o dia abastecendo lá. Aí claro, como sempre, eu sinto pra vocês. Vamos deixar aquele funcionamento aqui, ó. Uns minutinhos funcionando aqui, esquenta a caminhonete. E você faz... Não vai na do Boris Boris não, hein? Que falou que não precisa esquentar o motor mais não. Não faz uma dessa. Que se tornou desnecessário ligar o carro de manhã pra aquecer o motor. Mágica. Eles se contradizem. Porque eles falam que você precisa colocar... Fala que você precisa... O uso severo é o motor não aquecer. Mas quando você fala que vai deixar o motor aquecendo pra sair, eles falam que não precisa. Contradições em termos. Ontem à noite eu cheguei no hotel aqui e falei... Rapaz, eu preciso me informar se caminhão na saída, né? Porque ontem à noite eu não vi os detalhes. Olha só. Olha ele aí. Está o runner. Olha isso. Está o runner aí, ó. Burla. Quer fazer burla aqui? Olha só. Que GMC sensacional. Vocês placas cinza. Olha só que interessante. O parabrisas tá pelo menos desde 97 aqui, né? Lembra quando no Brasil tinha que colocar esses selos aqui pra provar que você tava com o documento em dias? Eu lembro daquela novela. A única novela que fez toda a Globo, a vida toda. A única não. Acho que foi Que Rei Sou Eu e Tieta, né? Duas novelas boas. Eu era criança e não sabia o que era a Rede Globo. Também tem isso. Mas de qualquer maneira, lá naquela novela Que Rei Sou Eu, fizeram lá que os cavalos tinham que colar um selo na testa na época. Quem é esse que Rei Sou Eu aí? Da vila de Avelã. Então o que acontece? É... Esse... E aí todo esse que o Brasil inventava um imposto, eles faziam uma graça na novela. Fazia graça não. Uma sátira, né? Mas olha aí, senhoras e senhores. Que caminhãozinho. É style, né? Que motor será que tá nele, hein? Esse é o motor original, né? Não, não sei. Não sei. Estou voltando pra vocês aqui. Se eu consigo ver o motor por baixo aqui. Olha lá o gemelo conforto que ele já tinha. Olha aí. Olha o picabo conforto dele aí, ó. Olha lá. Pra melhorar a suspensão. O princípio sempre existiu. O problema é que os caras foram e... Emperequetaram ele. Estão vendendo aí. Mas funciona, gente. Funciona. Sensacional, né, amigo? Sinal Hany. E ali tá ela mesmo. SW4. Trovoada. Senhoras e senhores, saudações. Aqui quem vos fala, né, Netão? Falamos direto de Abre Campo Minas Gerais. E vamos começar o segundo dia. Ou vamos continuar o segundo dia da volta com a trovoada. Como eu falei pra vocês, andei 80 quilômetros. Mas como parei aqui já, já vou dar aquela tanqueada. Só pra gente garantir. E olha só. 80 quilômetros. 80 e alguma coisa. 6.6. Ou seja, deu 11 praticamente aqui a média. Olha o que é andar no plano, certo? 6.6 aqui em couro de litros. Agora. 6.6. Vamos dar aquela lavada no vidro tradicional. Pra seguir viagem. Show de bola, né, meus senhores e senhores? Então a média ontem... Quem que dá conta da média de ontem? Ou do dia anterior? De ontem que eu falo? De ontem da caminhonete, né? Porque eu não sei que dia que esses vídeos vão ao ar. Lembrando, vou fazer tipo uma expedição de trovoada, voltando. É compra trovoada. Primeiro dia da estrada foi ontem. Foi um vídeo longo, eu acredito, né? Vocês viram? Tudo. E depois eu vou sentar e vou falar como é que foi todas as... Como é que eu comprei. Que maneiro que eu escolhi a caminhonete. Que maneiro que eu vi o anúncio. Como é que eu negociei. Vou explicar tudinho pra você fazer isso, gente. E é na... É eu, eu. Quer me fazer feliz? Eita aqui, ó. Vai comprar uma caminhonete bem longe e você volta com ela. Isso é massa demais. Eu nunca passei na minha vida por aqui. Passou na primeira vez aqui, ó. Abre campo, Vila Gerais. Beleza? E tá frio aqui. Eu que sou meio que peitudo. E tô só com a minha roupa de policial aqui, ó. De policial de Reconsite aí. Quem joga Resident Evil sabe o que é Reconsite aí. E aí, o que acontece? Vai estar todo mundo capotado, ó. Tá todo mundo capotado. Olha ali, senhorita ali, capotada. Todo mundo capotado. Todo mundo incluído. Chonetão aqui, peitudo. Bora lá. Vamos seguir viagem. Música 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 Muito bem, muito bem, combatente do BDA. Do último abastecimento que vocês viram ali. O último não, mais recente, né? Deixa eu só mostrar pra vocês aqui. Olha só que coisa. Olha o buracão aqui, ó. Invadindo a pista. Olha só. A erosão invadindo a pista. Aí todo mundo tem que passar devagar aqui. Eu aproveitei pra fazer essa tomada aqui. Pra mostrar pra vocês aquilo ali, né? Olha lá. Do meio para trás. O padrão de radiador. O padrão de arrefecimento da Hilux. Olha lá. Do meio para trás. Sensacional, né, senhoras e senhores? Sensacional. Aquilo que eu falei da qualidade interna da Toyota, né? É quase que uma exclusividade da Toyota. Carro com quase 10 anos. Não há um barulhinho interno. Nenhum. Impressionante, senhoras e senhores. Impressionante. Então estamos aqui. Daquele momento que a gente bateu agora, 83 quilômetros. Mas estamos aqui, ó. A 40 por hora. Atrás dessa fila indiana aqui, ó. Que eu não sei exatamente o que está acontecendo. Por que que está parado assim? E aí, senhoras e senhores? Atrapalha. Aí quando você chega no caminho, ó. Já cai pra 30 por hora ali, ó. Vai briscar 20, ó. Aí se você fica nessa... Que nem ontem. Ontem que foi um dia que a Fiat praticamente não rendeu. Andamos, acho que por volta de 400 quilômetros. O que aconteceu? Era assim, ó. Em vários momentos atrás de uma fila dessa. A 20 por hora. Aí não tem jeito. Aí a viagem não rende aqui. É impressionante, rapaz. É muita serra, né? Estou em Minas Gerais ainda. É bastante serra. E a gente está descendo. Impressionante. A gente tem a sensação dentro do carro que está descendo mesmo. Impressionante. A gente está indo para Belo Horizonte. Vamos passar Belo Horizonte. Mas estamos indo para Uberlândia. O destino hoje é Uberlândia. Hotel Lys. Vamos ver. Hotel Lys. Isso. Vamos ver se vai dar certo. Chegar lá. E nem ontem eu não queria chegar em... No Hotel Ibs. Lá em... Confins. Não deu. Por causa do... Escureceu e todo mundo cansou. Enfim. Então deixa na mão de Deus. Deus ajeita tudo. Deus prepara. Deus prepara. Deus prepara. Beleza? Então é isso aí. Bora agarrar na ori agora. Começou a andar. e já está 볼kung? Quando o passeio está acontecendo aí. Se inscreva no canal 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 Você come primeiro com os olhos né Então tá aqui a gente já vai Já vai se alimentando aqui Olha o sobremesa aqui Olha só a sobremesa Churrascaria 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 e a parte da comida quente né Sensacional né Sensacional né Sensacional né Gostei Sensacional A aparência do restaurante aqui Tá ótima Duas palavras Parabéns Deu quatro, cinco palavras aí. Amiga, agora que estamos terminando o almoço, o que você diria deste restaurante? Muito bom. Filé com alho, arroz, feijão, peixe frito e batata frita e batata carinha. Olha lá. Olha lá, com peixe frito. Olha aí. E o tradicional suco de laranja do mig. Céus, senhores, nota dez. Tive que repetir ali, ó. Tive que repetir. Nota dez. Será que é nota dez? Água com gás e limão. Show de bola. Bom, mig. Tive que repetir. Se inscreva. Olha o seu símbolo. 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 Olha o símbolo. Olha o seu símbolo. Olha o símbolo. Muito bem senhoras e senhores. Olha aí. SW4. Trovoada. Olha o pessoal de Betim. Entre Betim e Cupuatu. Olha o seu símbolo da cidade agora. O pessoal da Minas. Fala aí Betim e Cupuatu. É isso? Sensacional. Sensacional. Vem aqui. Olha lá. Olha lá. Venho aqui almoçar. Você viu lá fundo. Nota 10. Tudo bom aqui. Tudo muito bom. Churrasco. Bom. A comida boa. Tudo bom. Beleza? Beleza senhoras e senhores. Então vamos lá então. Agora vamos seguir viagem agora. Após o almoço vamos seguir viagem. Você não pode perder um BDA. Porque todo BDA tem novidade. Ou se tem. Ali. Trovoada tá ali. A gente almoçou ali. E no estacionamento. Olha o que que eu achei aqui. Um carro. Obviamente deve ser da Fiat. Eu diria que é da Fiat. Pela sustentação traseira. Parece uma Fiat Toro. Ou a sua variante. De teste. Tá comendo o pneu. Ó o pneu tá escamado aqui ó. Dá pra ver. Não sei se tá vendo o vídeo ó. Pra cá tá escama alta. Pra aqui tá liso ó. E tá. Todo. Todo. Camuflado. Deu todo camuflado. Pra não. Identificar que carro que é. Não pode ser a Titano né. Porque eu não tenho chassis. Tem monobloco. Ou a Titano vai ser de monobloco. É bom. Não sei. O pneu é um Wrangler. O farol. Tá todo. Desenhado. Mas. Parece. Que é. Do. Do. Renegade ó. Aí é um Jeep mesmo ó. Olha lá. Então é um Jeep. Testando aí uma nova versão do Jeep. Parece que é farol de Renegade mesmo. Que Toro. Jeep. Compass. É a. A plataforma é mesmo. Porque a suspensão parece ser da Toro. Mas olha aí. Carro de teste. Beleza senhores. Outro carro de teste ali. Mas esse aqui já é conhecido. Netão. Por que que é de teste Netão? Ó. Primeiro que tamo em Betim na fábrica da Fiat né. Segundo placa verde ó. Então. Estão testando esses dois veículos aí ó. Show de bola? Noto a teste né. Ha ha. Essas são as vantagens. Da. Da. Viagem de carro. Complementar a ideia. Deve ser do canal. He he he. Muito bem. Muito bem. 361.6. Quilômetros. 34.01 litros. Claro que isso tudo é muito relativo. Depende. Do. 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 Do momento que o frentista. Abasteceu. Desligou a. O estilinho da bomba e tal. Calma. Mediona. Mediona. Mediona da. Trovoada. 10 e meio. É isso. Tá dando aí. Mediona da Trovoada. 10 e meio. Olha. O. 6182. Serra. Espírito Santo. Serra. Netão. Cê é doido. Netão. Cê é pegar o caminhão. Tão longe assim. É mais gostoso hein. Ha 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 ha. Acabei de abastecer aqui no posto Shell em bom despacho. Inclusive até hoje todos os postos foi Shell. Araxá 201 quilômetros agora. Já tá com um aqui. Daqui 200 quilômetros. O nosso planejamento era dormir em. Ha ha ha. Em Berlândia. Mas daqui já são. Quase 3 horas da tarde. Daqui lá falta 374 quilômetros. Vamos ver. Se vai ser Araxá ou não. Mas eu queria mostrar pra vocês aqui ó. Gerei novamente ó. 1.6 quilômetros. Certo. 1.7 agora. E eu coloquei o cheirinho. Coloquei o cheirinho aí ó. Não tinha uma árvorezinha. Mas tinha folhinho da América. O cheiro é praticamente o mesmo. Paunilha. Então é isso aí senhores e senhores. Vambora. Até a próxima parada. Próxima parada a gente encerra o vídeo. Beleza? Então quem tá anotando as médias aí. Desde o vídeo de ontem pra hoje. Eu tô fazendo as contas na cabeça aqui. Tá dando uma média de 10.5. Não é isso? 10.7. Né? 10.000. No primeiro dia não foi muito bom. Porque afinal de contas muita serra. Agora que você pega muito chapadão assim vai embora ó. É verdade. É verdade. É verdade,ää. Pode thingar para entrar na cabeça aqui. É verdade. Tá bom? Uma coisa sobre aкуlagem. E tem que eh aqui deontar taxa de fundo. Que legal? Um descanso que eu fiz. Um descanso que você tuta a Bake Muito bem senhoras e senhores combatentes do BDA Toda vez que eu tiver oportunidade, viaje Nem que seja 100 quilômetros Saia de casa Vá em alguma cidade próxima Sempre tem uma cachoeira próxima da gente Uma montanha, um hotel fazenda Sempre tem alguma coisa pra você conhecer No vídeo nunca vai ver a dimensão do que eu tô vendo aqui Uns vales aqui A gente tá por cima das montanhas em Minas Gerais Que dá pra perceber A gente tá andando por cima da montanha Aqui do lado aqui tem a ribanceira Do outro lado tem o morro Mas ali já tem o pico do morro ali É o cume Ou seja Aí a gente tá andando por cima da serra aqui A gente passou de bom despacho Sentindo Uberlândia aqui Querem salgadinho? Querem salgadinho? Que cheiroso E salgadinho de torcida é gostoso, né? Esse salgadinho de torcida É bom A gente tá com um torcida de churrasco ali Com limão com carne Ah, esse é limão com carne? Churrasco com carne? Isso aí? Sim É que no vídeo Como não dá pra mostrar pra vocês ali O vale que tá ali, ó Sou de bola, né? É isso aí Pois é, guerreiros Combatentes Cansaram Mas gente Eu não sei se esse cara Que fala que anda mil Dois mil quilômetros por dia E mil e quinhentos Mil e duzentos Rapaz, o nosso É seiscentos, setecentos Olha A gente para nos lugares Pra tirar foto Vocês viram aí Aí tira foto E faz o vídeo E faz tomada E vê a novidade E o inscrito para Aí tira foto Enfim Já mais Chegamos aqui em Araxá Que nem eu falei O Belândia Falta mais cento e oitenta Quilômetros Mais cento e setenta Aí pelo coco Mais duas horas e meia Agora são Seis horas da tarde Dezoito horas Chega lá quase nove da noite Pra quê? Vamos parar aqui Toma banhão Descanse Boa E tá aqui ele mesmo Ó A janta nossa Hoje vai ser mexerica Olha aí Sensacional, hein? E aí, migo Tá top Voltar com a camionete Tá, tá top, hein? Olha aí, olha aí Esse foi o melhor hotel Que a gente encontrou Olha aqui, ó Com o migo É show de bola Olha Tomei uma ideia Com o meu migo E meus tosos Boa ideia Ó Essa aqui é a mala do migo E ele que carrega a mala dele, ó Ali a mala do dedé E da mamãe E aqui a mala do migo E ele que fala Ó, você cuida Isso que é seu aí, ó Show de bola? E assim Encerramos mais um dia Da Expedição Trovoada Voltando Após a aquisição Esse W4 Incrivelmente cinza 14, 15, 5 lugares 100 mil quilômetros De 0 a 100 mil quilômetros Feito na concessionária 117 mil quilômetros Rodados no total Único dono Único dono Hoje, 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 hoje Hoje em dia Enquanto temos a transição de placas Quando você achar uma camionete Com a placa cinza Quer dizer que é o único dono Quando você vê que a nova placa Mercosul Então que a gente já trocou de dono Mais uma prova que é o único dono Então essa camionete Placa cinza E multimídia Multimídia original Tinha muita camionete Com multimídia trocada E placa Mercosul Significa o que? Que não era o único dono E que foi fuçada Então as camionete Até os requisitos Que eu tinha Como modelo Virei assim, senhores E assim Encerramos mais Esse dia Da Expedição Garbosa Expedição Trovoada E até o próximo Até a próxima aquisição De carro Se Deus quiser E aqui E abraço Aquele dia Não vai burla Hoje Fá atesa Não pode Estou muito cansado Tchau Tchau Tchau